Todo o Lamartin me perguntou Marlin, você sabe que o Lamartin vai fazer parte da chapa do Dr. Macedo? Eu falei sim, o Dr. Macedo me participou, estou sabendo sim Ah, mas ele não é doido Eu falei muito bem, meu amigo, você falou a verdade Ele não é doido, ele é inteligente Sabe por que ele é inteligente? Porque eu já estudei junto com ele, sei que ele é inteligente E ele está vendo Ele está vendo o progresso de Caracol Ele está vendo o que o Dr. Macedo está fazendo Então por isso, ele vai se juntar ao Dr. Macedo Para crescer melhor a nossa cidade E dê o meu abraço a cada um E até o dia 5 de outubro Na nossa vitória, que essa sim será esmagadora Muito obrigada A gente vai se juntar ao Dr. Macedo E o meu abraço a cada um E o meu abraço a cada um Participo com muita felicidade De mais uma memorável caminhada e festa Rumo à vitória em 5 de outubro Quero neste momento Dizer para vocês Da minha satisfação Dizer e pedir Vocês vão estar em boas mãos E muito obrigado, meus amigos Deixa o homem trabalhar Não quero ver ninguém atrapalhar Deixa o homem trabalhar Não quero ver ninguém atrapalhar Trabalhe, não atrapalhe